Olá, minhas crianças, meus alunos do primeiro ano, Márcio Macedo, seu professor de física. A saudade é grande, né? A saudade é grande. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos falar de hidrostática, livro 5, capítulo 15 e 16. São dois capítulos que tratam do mesmo assunto, então vou abordá-los logo de uma mesma forma, que facilita na hora de vocês resolverem os exercícios. Isso é um assunto bem tranquilo. Vamos falar de pressão, densidade e outros assuntos mais. Então, falando de hidrostática, capítulo 15 e 16. Vamos lá. Opa, pressão. Pressão, a pressão nada mais é do que eu pegar um determinado objeto, aplicar uma força em uma determinada área. Então, pressão nada mais é do que a força exercida pelo corpo em uma determinada área de contato com a superfície. Então, a força que eu aplico em uma determinada área é o que eu chamo de pressão. Tendo visto o conceito de pressão, vamos ao conceito de densidade e de massa específica. Vejam que a fórmula é a mesma, tá? Então, é comum encontrar termos densidade e massa específica sendo confundido. Usa-se densidade para representar a razão entre massa e volume de superfície externa de um corpo, sendo ele maciço ou oco. Já, massa específica é a razão entre massa e volume da parte que contém a substância, ou seja, se despreza a parte oca. É como se eu imprensasse aquele cara, por exemplo, se eu pego uma melancia. A melancia, ela tem uma densidade, uma determinada densidade e uma determinada massa específica. A densidade é diferente da massa específica por quê? Porque se eu pegar a massa, ela tem um volume muito grande. Mas se eu tirar toda a parte oca da melancia, o seu volume, ou seja, o espaço que ele ocupa, será menor. Se ele será menor, esse cara terá uma maior massa específica. Só lembrando que matematicamente, eu sempre costumo falar isso com vocês, toda a fórmula deste caso, que aqui está, do tipo A igual a B dividido por C, quem está em cima, ou seja, massa, é diretamente proporcional a quem está do outro lado. Então, massa é diretamente proporcional à densidade. Massa é diretamente proporcional à massa específica. O que significa ser diretamente proporcional? Se eu aumento a massa, aumenta a densidade. Se eu aumento a massa, aumenta a massa específica. Já quem está no denominador, no caso o volume, é inversamente proporcional a quem está do outro lado. Então, significa o quê? Se eu aumento o volume, se eu aumento o volume, diminui densidade. Se eu aumento o volume, diminui massa específica. Diminui, aumenta, desculpa. Se eu aumento o volume, diminui densidade. Se eu aumento o volume, diminui massa. Agora, se eu diminuo o volume, aumenta massa. Se eu diminuo o volume, aumenta densidade. Ok? Densidade relativa é a comparação entre duas densidades, ou duas massas específicas. Ela não tem notação, tendo em vista que eu estou comparando duas unidades, portanto, ela não vai ter uma dimensão. Ela será adimensional, não tem unidade de medida. E peso específico é, peso não é massa vezes gravidade, mas só que o peso específico, no lugar da massa, eu estou falando de massa específica, que é massa dividido por volume. Está ok? Pressão hidrostática e o teorema de Steves. Peso, nós vimos que pressão é força sobre área. Bom, peso é uma força. Se peso é uma força, então, peso aplicado em uma determinada área é uma pressão, certo? Mas peso é massa vezes gravidade. Então, pressão, eu posso substituir por massa vezes gravidade, dividido pela área que ocupa esse cara. Sei que densidade é massa sobre volume. Então, massa vai ser densidade vezes volume vezes gravidade, vezes área, gravidade dividido por área. Obviamente, fazendo todos esses cortes aqui, substituindo pressão, volume, área vezes H, eu chego ao famoso DGH. A gente costuma decorar essa fórmula como DGH, que é densidade, gravidade e altura. Então, pressão hidrostática, densidade, gravidade e altura. Quais são as consequências desse cara? Quanto mais eu desço, maior é a minha pressão. Por quê? Eu estou aumentando, estou aumentando a altura. A gravidade é a mesma, não muda. A densidade do líquido é a mesma, não muda. O que vai mudar é a altura. Quanto maior a altura, maior será a pressão. Quanto menor a altura, menor será a pressão. Então, às vezes, pode ser que eu esteja fazendo cálculo quando os caras estão a nível da atmosfera. E, às vezes, cálculo com esse cara abaixo da coluna. Então, ao observar o ponto 1 acima do ponto 2, percebe-se que ele possui uma pressão diferente da exercida em 2. Justamente porque esse cara tem uma altura diferente desse cara. Para determinar a diferença entre as pressões P1 e P2, ou seja, basta calcular a diferença de pressão hidrostática entre os dois pontos. Então, fazendo isso, eu consigo calcular máximo. Ah, basta eu calcular a pressão exercida aqui, a pressão exercida aqui, faço essa diferença e eu tenho. E como é que calcula essa pressão? É o DGH. Quem é que vai variar? DGH. Já que gravidade é a mesma, densidade do líquido é a mesma. Então, é a altura que vai variar. Pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Pressão atmosférica nada mais é quando você está no solo, e você tem toda uma atmosfera exercendo uma pressão em cima de você. Então, a pressão atmosférica é o nível do mar. Sempre que vocês ouvirem falar isso, então a atmosfera que é composta por vários gases, nitrogênio, oxigênio, argônio, hélio, ozônio e por aí vai, todos esses caras exercem, estão lá, tem massa. Se tem massa, estão exercendo uma pressão. Eles têm massa, tem peso. Tem peso, gravidade. Então, exercem uma pressão em cima de você. Ao nível do mar, essa pressão vale uma atmosfera, que é o caso, que é uma ATM, ou 1,1 vezes 10⁵ N, dividido por metro quadrado, N, metro quadrado, tá? Ou ainda, Pascal, que é uma outra unidade de medida. Vasos comunicantes, o que eu tenho que saber? Olha que legal. Se eu traçar uma linha aqui, não importa a distância, o formato entre esses caras aqui. Se o líquido for o mesmo, esses caras vão ter a mesma altura. Não importa que esse seja mais grosso, esse mais fino, esse torto, essa altura, sempre será a mesma. Se esses caras não estiverem na mesma altura, eu estarei falando de líquidos diferentes. Tá ok? Então, por isso que lá o seu pedreiro costuma falar a questão de borracha de nível. Tirar o nível de determinado lugar pela água, pela borracha de nível. Porque não importa, ela vai ocupar, se eu colocar água na borracha, ela vai ter que ficar à mesma altura, já que a pressão exercida nesse líquido sempre será a mesma. Não alterando, então, se eu não alterar a pressão, esse cara vai ter a mesma distância até todos eles. Ok? Sempre vai ser igual. Bom, aqui um exemplo que eu tenho lá do livro de vocês. Eu tenho lá. Aqui eu já tenho líquido diferente, tá? A altura é diferente. Então, olha lá. Eu tenho P1 igual a P2. A pressão são as mesmas nos dois pontos. P1 vale quem? P0 mais DX mais GHX. Então, esse líquido aqui, tá? É a pressão zero. DX, densidade do líquido X. Gravidade. E a altura do líquido X. Esse outro, no ponto 2, vai ser quem? P0, que é a pressão. Densidade do líquido Y, que é o líquido verde. Gravidade, que é a mesma. E a altura do YH do líquido, que esse cara tem até esse ponto aqui, onde ele começa a brincadeira, a divisão. Certo? Então, tem altura Y, altura X. Fazendo, como P1 são iguais, tá? Fazendo todo esse cara, arriscando todo esse cara. Toda vez que eu tiver um exercício desse tipo, basta fazer isso aqui, ó. Então, densidade do líquido X, altura do líquido X, tem que ser igual a densidade do líquido Y, altura do líquido Y. Basta fazer essa formulazinha básica aqui, que eu consigo calcular a altura de determinado líquido, quando esses caras não são vasos comunicantes. Show de bola? Aplicação do teorema de Pascal. O Pascal, ele fala o seguinte. Se pressão é força sobre área, então, a prensa, que é o princípio da prensa hidráulica, esse cara descobriu que essa pressão, ela é mandada, transmitida por todo o líquido, de forma homogênea. Fazendo com que essa lei que aqui está, força 1, aplicada na área 1, se eu aplico uma determinada força em uma determinada área, essa pressão vai sendo transmitida a todos esses caras que aqui estão, e quando sai do outro lado, ele sai da mesma forma. O valor que deu aqui, se eu pego força 12, aplicado em uma área, sei lá, assim, 6, deu 2 aqui, quando sai aqui, também o resultado tem que ser 2. Só que, se eu tenho uma área maior, certo? Eu vou ter uma força maior, uma pressão maior sendo aplicada, quando esse cara está aqui. Se a pressão é 2, a área aqui, por exemplo, se eu entrei com a área, conforme falei aqui, 6. Se eu saio com a área 40, para continuar dando 2, a força que era 5, passa a ser 80, para que a pressão continue igual, sendo 2. Esse é o princípio de Pascal. Força 1, área 1, é igual a força 2, área 2. Vejam bem, está vendo? Prestaram atenção? Então, pequena força aplicada em pequena área, sai numa grande área, uma grande força aplicada, já que a pressão não irá se alterar. Ela é transmitida de forma homogênea. Esse é o princípio da princidáulica, de pistão, essas coisas todinhas que trabalham no carro, tá? Show de bola. Teorema de Arquimedes, aí já é o próximo, que é o capítulo 16, que é o Teorema do Empuxo. O que é o empuxo? Empuxo é uma força, vamos colocar entre aspas assim, que te joga para cima, quando você separa, navega ou cai por determinado fluido. Então, todo corpo sólido, que é imerso num fluido, sopra uma força resultante para cima, contrária à força peso que te joga para baixo. E qual é o valor do empuxo? É o peso da água, do fluido que você deslocou. Então, se o peso é para baixo, o empuxo sempre será para cima. Peso é vertical para baixo, o empuxo sempre será vertical para cima, ok? E qual é a fórmula do empuxo? Densidade. Lembra que o outro é DGH? Esse aqui é DVG. O outro é o empuxo, é DVG. Densidade do fluido, volume do fluido deslocado e a gravidade que continua sendo a mesma, ok? Então, aqui um exemplo para vocês mostrarem. Eu tenho um líquido, coloco um corpo dentro desse líquido, esse cara desloca uma determinada quantidade desse líquido. Esse líquido que foi deslocado é igual ao peso desse cara que aqui está. Tem uma lenda urbana, que é a lenda de Arquimedes, que é da Ureca. Por que ele fala Ureca? O peso da coroa do rei. Depois vocês procuram saber que é interessante essa história, que é justamente quando ele descobriu que um corpo mergulhado no líquido vai deslocar o seu mesmo peso dessa forma. Vai transbordar esse cara. Atividades para a sala. Vamos fechar, então. O mar morto situado na fronteira entre a Jordana e Israel é conhecido porque os corpos não afundam nele. O que dificulta muito é o mergulho, torna um quase impossível. Isso ocorre porque a água lá é extremamente salgada. E se ela é extremamente salgada, ela vai ter muita densidade ou pouca densidade? O que vocês acham que a água salgada faz? A densidade do mar é altíssima. Porque se a densidade é altíssima, você não consegue mergulhar. Se a densidade fosse baixa, você mergulha. Por quê? Vamos lá. Comparando densidades. Por que a bola de chumbo na água afunda? Porque ela tem densidade maior que a da água. Certo? Então a densidade dela é maior, ela vai afundar. Por que, por exemplo, que a laranja boia? Porque a densidade da laranja é menor do que a água. Então se o seu corpo não consegue afundar, é porque a densidade da água é maior do que a do seu corpo. Certo? Então se você afundasse, a sua densidade seria maior do que a da água. Mas como você não afunda, é porque a sua densidade é menor que a da água. Então, isso ocorre porque a água é muito salgada e muito densa. Muito, mas muito densa. Um navio proveniente do Oceano Atlântico passa a navegar em água menos densa, olha, menos densa do Rio Amazonas. Em comparação com a situação no mar, é correto afirmar que o empuxo e a porção imersa serão menores. Bom, primeiro, o empuxo não tem a ver com densidade. O empuxo tem a ver com volume deslocado. Já que o volume não vai alterar, o fluido é o mesmo, volume deslocado, gravidade é a mesma. Agora, como a densidade é diferente, se eu tenho uma determinada posição na água salgada, na água doce eu terei outra posição. Como a salgada é mais densa, a doce é menos densa. Então, eu vou ter que afundar. Então, o empuxo vai ser igual, mas a porção imersa do navio será maior ou menor? Quando esse cara entra na água, a porção imersa do navio será maior. Ele afunda mais. O empuxo é o mesmo, ele continua deslocando o mesmo líquido, já que o empuxo nada mais é do que o líquido deslocado. Então, se o líquido deslocado na água salgada é o mesmo líquido deslocado na água doce. Porém, a quantidade que esse cara está afundado ou não, na água salgada é uma, na água doce é outra. Por último, como a prensa hidráulica ergue um automóvel de mil, em um local onde a aceleração da gravidade vale 10, sabendo que o êmbolo tem área de 2 mil centímetros quadrados, e o menor, 10 centímetros quadrados, a força para manter... Então, olha só, é o que eu falei, F1 está para a área 1, assim como o do F2 está para a área 2. Então, se F1, esse cara, força, massa vezes aceleração, certo? Peso, massa, vezes aceleração, da gravidade. Então, vai ser mil vezes 10, 10 mil, dividido por 10 centímetros quadrados. E aí, eu faço a conta, faço a regrinha, 10 à quarta, que é 10 mil, dividido por 2, vezes 10 à terceira, que é 2 mil centímetros quadrados. F2, a força 2, que eu não sei qual é, dividido por 10, mas tem que dar a mesma resposta. Então, 50. 50 aqui dá 5. Essa conta aqui dá 5. A outra tem que dar 5 também. Por isso, o F2 vale 50 newtons. Ok? Gente, ó, um abraço, beijo no coração, a saudade é enorme. Fiquem com Deus e até a próxima.